Salve parceria, suave na nave? Eu sou a Pepe, tá começando mais um vídeo para o meu canal. Roda a vinheta! No vídeo de hoje eu vim trazer um slime. Eu não sei se vai dar certo, porque eu aprendi a fazer esses tempos. Então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam de slime, já vai deixando seu like. O que é a meta de likes para o próximo vídeo, para eu fazer um próximo slime é 80 likes. Se inscrevam no canal, me sigam no Instagram, arroba tia.pepe, que eu vou deixar aqui enorme para vocês. E vem conferir o vídeo. Gente, eu vou fazer meu slime com dois ingredientes apenas. Cola líquida, que todo mundo tem em casa. Eu vou usar duas colas líquidas. E sabão líquido. Aí eu comprei glitter verde, porque minha slime vai ser verde. Eu comprei esse aqui, na verdade eles compraram cola glitter, mas eu espero que dê certo. E corante verde. E vou derramar nesse recipiente, eu não sei se vai dar certo. Provavelmente vai ficar uma bosta, porque eu não sei fazer. É a primeira vez que eu faço essa desgraça, então bora lá. Eu vou abrir as colas. E vou despejar nesse potinho aqui. Minha mãe vai me matar, mas... Te amo, mãe. Bora lá, a gente vai despejar aqui. Nossa, mano. Essa segunda cola. Ai, é tão legal fazer isso. Vou colocar essa segunda cola. É tão bom fazer isso. A gente vai colocar bem pouquinho de sabão líquido. Bem pouquinho. Ai, tá bom. Ai, colocou muito, cara. Ai, a gente vai mexer. Ai, conforme a gente vai mexendo, a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho de sabão. Não pode colocar muito, senão dá errado. Eu acho que você colocou muito. Vamos mexer. Tá cheiroso até. Mexe o balaio. Mexe o balaio. Gente, eu vou colocar mais sabão, porque não tá dando certo. Só um pouquinho, tá? Ai, meu Deus. Porque eu tô mexendo há muito tempo isso. Tá bom. Ela também coloca essa cor. Agora a gente mexe. Nossa, gente. Tá ficando azul. Nem vou colocar corante, porque meu slime parece que vai ficar azul. Nossa, não dá pra vocês verem direito. Ó como tá ainda, mano. Vai demorar pra caramba. Vai escurecer. Eu não vou ter acabado de mexer isso daqui. Pessoas do meu coração. Eu parei de mexer aqui um pouco. Botei meu namorado pra mexer. E é isso daí. Vai demorar pra ficar. Talvez fique escuro quando ficar durinho. Mas vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo ou não, né? Olha, eu tô naquele 50%. Talvez descer, talvez não. Mas eu espero que dê certo. Gente, a felicidade da pessoa em saber que tá endurecendo. Ou não, né? Mas não tá endurecendo nada. Mas beleza. Foco, força e fé. Gente, eu tenho certeza que eu fiz alguma coisa errada. Acho que eu coloquei muito sabão que não tá endurecendo nada. Olha aqui. Eu tô... Tô muito triste com isso. Eu queria tanto que dê certo. Eu vou tentar com outros ingredientes. Porque esse aqui não deu pra mim. Acho que eu sou muito exagerada. Coloquei muito sabão. Tenho certeza. Tamo aqui na luta pra fazer endurecer essa desgraça de slime. Mas não tá dando certo. Não mesmo. Nem tá endurecendo. Faz uma hora que eu tô aqui mexendo. Eu vou tentar mexer com a mão se não der certo. Adeus. Eu coloquei o corante já. E tô mexendo com a mão. Eu coloquei um pouco de corante pra ver como ficava, né? Já que não ia dar certo. Mas até que tá endurecendo, ó. Vou ficar mexendo aqui até dar certo. Se não der certo, paciência. Gente, tá muito difícil. Vocês não estão entendendo quão difícil tá isso aqui. Eu acho que eu... Gente, comentem aí outras formas de fazer slime que eu vou tentar fazer e vai dar certo. Gente, eu parei de mexer. Olha aqui, ó. Eu não sei se tava endurecendo. Eu vou parar. Porque faz mais de duas horas. Pra mim não tá endurecendo. Não endureceu nada. Mas é isso. Então, gente. Como vocês viram aí, não deu certo. Infelizmente, eu queria muito que desse certo. Não tava endurecendo. Então, comentem aí o que eu fiz de errado. E comentem outras maneiras de fazer slime que eu vou trazer no próximo vídeo. E é isso aí. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Má. Oi!